Olha aqui, não achamos em Minas de hoje, vamos ver como os produtores de doces típicos, goiabada, pé de moleque, doce de leite, estão lidando com a pandemia. No início, eles viveram um custo, um susto no caso, com a queda nas vendas, só que a retomada veio de forma rápida com a expansão do comércio pela internet. É claro, tudo fica mais leve que um docinho. Fica ou não fica? Lógico que fica. Balança aí, vamos lá. E hoje é dia de adoçar a vida no Achamos em Minas. Vamos dar uma volta pelo estado para saborear, mesmo que seja só na imaginação, alguns doces que vão nos deixar com água na boca. E vamos passar por Piranguinho, Ponte Nova e Pouso Alegre. E vamos começar nosso passeio lá por Pouso Alegre. Vamos bater um papo com a Rose e com o Rafael, que fazem um doce de leite maravilhoso. Ei, Rose, ei, Rafael, tudo bem? E aí? Oi, Lu, tudo bom? A gente está com saudade de você, tem que vir aqui depois que tudo isso passar, viu? Ah, com certeza! A gente continua aqui na luta, produzindo bastante doce de leite, vendendo agora para o Brasil inteiro, que a gente, recentemente, a gente conquistou o SISB. Quando você veio aqui, a gente ainda não tinha o selo federal. Em janeiro, a gente já começou essa abertura de clientes fora de Minas. E a gente está aqui, é só do vapor. Bacana! E vamos também lá para Ponte Nova, para conversar um pouquinho com a Cristi e falar daquela goiavada, né, Cristi? O bicho está boa? Estou ótima, estou firme aqui, produzindo os doces também. Estou fazendo a goiavada, o doce de manga e a bananada ainda. Mas estamos aqui tranquilos, estamos bem. E vamos também lá para a capital do pé de moleque, Piraguinho, falar com a Sônia. Ei, Sônia! Tudo bem? Como é que você está? Estamos aqui enfrentando essa pandemia, mas em pleno vapor, né? Porque não só a loja física, nós também estamos, assim, aumentando a venda pela internet. E também vendendo para o Brasil todo, né? Através de redes, de supermercado, de empórios. O momento não está fácil, mas também, por outro lado, está sendo um momento de aprendizado para todo mundo, né? O primeiro momento foi assim, gente, não tem jeito nada. Meu sonho acabou. E me conformei, tipo, acabou de uma maneira que eu não tive um pouco de culpa. Mas aí aconteceu isso também. No primeiro mês eu tive uma queda de 25% dos clientes. No segundo mês eu tive uma surpresa boa, que aquela queda de 25%, eu recuperei. Estou tocando, né? E vivendo cada dia. Naquela esperança também, que eu acho que acontece com todo mundo, que a gente acha sempre que vai dar certo e a gente está sempre persistindo. A gente passou por uma fase que está todo mundo solidário. Não sei. Eu quero compartilhar minha goiaba com quem está precisando. Eu estou sentindo um momento, assim, do amadurecimento. Muito interessante. Realmente, mercado tem para todo mundo. Eu sempre enxerguei isso. Mas eu acho que é um momento de reflexão, um momento até para você pensar o tamanho que você quer chegar, né? Como a nossa loja vive de turismo, né? Então foi uma coisa complicada, porque o turista acabou. Você vê, a loja tem 84 anos. Nunca nós trabalhamos de segunda a segunda. São 364 dias por ano trabalhando. Menos Sexta-feira Santa. Então, de repente, você vê praticamente duas semanas a loja fechada. Aí você apavora, né? Essa nova fase. Eu chamo de nova fase, né? Nós temos que trabalhar muito nessa parte, assim, de vendas online, vendas em mercados. Eu acho que tudo na vida, tudo vem para melhorar, né? Eu acho que quando a gente encara isso, a vida fica mais fácil, mais leve. Eu acho que, sim, as pessoas vão sair melhores do que entraram. E eu acho que esse sentimento de coletividade, de união vai ficar, sim, fortalecido e cada vez mais evidente, cada vez mais presente e de maneira essencial. A gente tem que se ajudar, né? Eu acho que o que a gente fez foi começar a vender de uma forma mais ativa. A gente fez isso muito através da internet. E hoje a gente, na verdade, está com a produção de quando começou a pandemia e a gente triplicou. A gente ressignificou a vida agora, né? Tanta porrada que vem aí. E acho que a gente ressignifica a vida aí com doce. Eu acho que, como eu falei, é um ansiolítico, né? Acho que eu, pelo menos, tenho usado muito o meu remédio que eu produzo. E nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca é hora de adoçar a vida, né? Com certeza. Eu acho que o doce é um produto que traz alegria para as pessoas. E mais do que nunca a gente precisa agora de alegria, né? A gente produz ansiolíticos naturais aí, nós três. Agora é uma hora que está todo mundo também em casa e que é uma hora que a gente encontra com toda a família, né? Com pouquíssimos amigos, às vezes. E o docinho, ele é uma... como é que fala? Um conforto. É a calma do coração. E eu acho que as pessoas estão procurando isso. Então, é por isso que, às vezes, a nossa venda equilibrou um pouco. Porque está todo mundo no aconchego da casa e os doces mineiros são aconchegantes, né? São, assim, gostosos e leves. Se estivéssemos em dias normais, hoje eu ia estar feliz demais, né? Ia estar comendo pé de moleque, doce de leite e ganha abada. Mas, como não estamos, como é que a gente vai encerrar? Hoje é virtual. Nós temos que pensar no doce e sentir na boca o prazer de estar comendo um pé de moleque. Então, que ele seja bem doce para todos. E vamos ser felizes, né, gente? Tirar o melhor de tudo e fazer o bem sem olhar a quem, né? E comer muito doce aí, doce a bala, pé de moleque, doce de leite. Vamos ser felizes. Isso aí. Gente, brigadão, brigadão. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Beijo para todos. E agora a gente fica assim, né? Com água na boca. E o Achamos em Minas de hoje fica por aqui. Até o próximo. Olá, pessoal do Achamos em Minas. Eu sou a Liliane, sou de Uberlândia e trabalho com bolos decorados. Com essa pandemia, diminuiu um pouco a procura de bolos maiores. Mas um bolo pequeno para comemorar com a família sempre tem procura. E espero que passe logo essa pandemia para que a gente possa comemorar com a família, com os amigos, com uma grande festa e comendo bastante bolo. E aí, pessoal do Achamos em Minas. Meu nome é Daiane. Oi, gente. Eu sou o Tiago, Murilo e Sofia. E nós somos da família Hora do Doce, aqui de Joatuba. E a gente implantou um delivery agora que está atendendo toda a região. É isso aí, pessoal. Se puder, fique em casa. Porque isso logo, logo vai passar. Tchau, gente. Tchau. Tchau.